Oi gente, tudo bem com vocês? Depois de um bom tempo, tô aqui de volta. É, andei sumida, acho que tem um mês e pouquinho que eu não gravo vídeo, né? Mas enfim, a ideia desse vídeo é, na verdade, agradecer a vocês, né, e comemorar um ano de canal. Agora em fevereiro, o canal Manual das Doraneiras completou um ano. É, isso é muito legal, é, fico muito feliz com isso. Cada dia mais tem inscritos chegando, pessoas novas participando, comentando, e espero que isso continue, né? E com esse um ano, é, eu conheci muitas pessoas, né, fiz novas amizades. A gente tem grupos, né, de Doraneiras, em São Paulo, no Rio. Nossa, é, é, é muito legal, é bom demais esse, esse convívio, é, poder compartilhar, né, com as pessoas a coisa que você gosta. Quando eu criei esse canal, a ideia era justamente essa, poder compartilhar com as pessoas uma coisa, né, um hobby que eu descobri, que eu passei a gostar, que ia falar das séries, e de filmes, e dos atores, e dos cantores, da cultura, de tudo. Resumindo, é maravilhoso, é perfeito, e eu gostaria de pedir, né, que vocês continuassem me ajudando, é, comentando, curtindo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, e é assim que ele leva pra mais pessoas, entendeu, que ele mostra pra mais pessoas. Quando você posta um vídeo, as pessoas curtem, comentam, compartilham, aí ele percebe, ah, o pessoal tá gostando desse vídeo, então eu vou mostrar pra mais pessoas. E eu gostaria de pedir ajuda de vocês nesse sentido, porque o canal fez um ano, é, eu atingi, né, todas as métricas, né, que o YouTube pede pra monetizar o canal. Eu pedi pra monetizar o canal, só que, infelizmente, eu tive esse pedido negado, porque eu tenho alguns vídeos no canal, que eles dizem que não pode ser colocado, né, muitos clipes de filmes, de série, e, na verdade, eu até alguns editei, mas eles querem que você tenha a tua voz falando lá, ou o áudio, alguma coisa assim, pra não dizer que você não fez nada, né, teoricamente, é um trabalho. Se você pega isso aí e coloca direto sem fazer nada, então eles dizem que não vale, que não serve. E eu tenho vários vídeos que eu coloquei dessa forma e acabou não servindo. E aí eu tô sendo obrigada a retirar esses vídeos, né, eu tô editando todo o canal, excluindo alguns vídeos, editando outros, pra tentar me enquadrar, né, na forma que eles perem, pra pedir a monetização novamente. Só que com a exclusão desses vídeos, eu acabo perdendo as horas que vieram, né, com o vídeo, vamos supor, um vídeo X, eu tive 500 horas de visualizações com aquele vídeo. Quando eu excluo o vídeo, eu perco essas 500 horas. E aí você, na verdade, acaba ficando abaixo, né, do que eles pedem pra entrar com a monetização, com o pedido de monetização. Então, eu tenho que refazer, na verdade, eu continuo até com as horas ainda. Eu tenho um prazo que depois que você é negado, você só pode fazer o pedido novamente depois de 30 dias. Então, eu ainda tô excluindo, tô editando, mas eu já exclui praticamente todos os vídeos que não podiam, né, que eles mostram como direito autoral, enfim. E eu peço a ajuda de vocês que continuem assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, quem puder comentar. Isso ajuda demais o canal, tá? Então, esse vídeo aqui, na verdade, é em agradecimento a todos vocês, né, em comemoração a um ano do canal. Porque se o canal fez um ano e tá tendo interação, isso tudo é graças a vocês. Sem vocês aí, como eu já disse em outro vídeo, o lado de cá não faz sentido, né? A gente tá aqui fazendo vídeo, conteúdo pra vocês, porque vocês assistem, porque vocês curtem, porque vocês gostam. Claro que quem tá inscrito no canal é porque gosta, né? Não faz sentido a pessoa tá inscrito no canal de um conteúdo que ela não gosta, que ela não quer saber. Então, meu, muito obrigada a todos vocês, agradeço de coração. Espero que agora, em 2023, a gente tenha muito mais a compartilhar, né? Nós temos aí uma infinidade de doramas chegando o tempo todo, né? A Netflix tá fazendo chover doramas, né? Agora, essa semana, a Alquimia das Almas estava em primeiro lugar, no top 10, arrasando. Então, a gente só tem a comemorar e agradecer. E eu agradecer a todos vocês por esse ano que vocês estiveram juntinhos comigo, ok? Gente, muito obrigada, tá? Até o próximo vídeo. Se você gostou, já vai deixando o like nesse vídeo. Isso, curte, compartilha, comenta aí. Você tá aqui há muito tempo, chegou agora, como é que é? Você é novo ou já tá aqui no canal desde o início? Vamos ver umas coisas bem legais aí pra gente curtir esse 2023, tá bom? Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo e tchau, tchau.